Que a Graça e a Pai Nosso Senhor Jesus Cristo e o Amor de Maria estejam com o caso de nós, amados e amadas irmãs. Dando continuidade à oração de todos os tempos da Igreja. E hoje eu quero trazer a oração Meu Deus Trindade, que adoro, da Beata Elizabeth da Trindade. Convido você a rezar comigo e pedir Que Elizabeth da Trindade interceda pela sua vida, pela sua família, pela nossa necessidade. Pelo nosso Brasil, pelas nossas famílias, pelas crianças, adolescentes, por toda a Igreja. Rezemos juntos. Invocando a Trindade Santa em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Pai Nosso que está nos céus santificados, seja em Vosso nome. Vem a nós o Vosso reino, seja feita a Vossa vontade. Assim na terra, como no céu, o bom nosso de cada dia no da hoje. Perdoai-nos a ofensa. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não deixei cair em tentação, mas livrai do mal. Ave Maria, cheia de graça, Senhora convosco, e sou vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do Vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Junto com você, eu convido a você a rezar a oração da Beata Elizabeth da Trindade. Diga comigo. Ó meu Deus, Trindade, que adoro, ajudai-me a esquecer-me inteiramente de mim mesmo. Para quê? Para me mexer, para me fixar em vós. Imóvel e calmo, como se minha alma estivesse já na eternidade. Que nada possa perturbar minha paz, nem me fazer sair de vós, meu inutável, mas que cada instante me leve mais avante na profundeza do vosso mistério. Paziguai minha alma, fazei dela vosso céu, vossa morada preferida, o lugar do vosso repouso, que aí jamais vos deixais só, mas que esteja toda inteira, totalmente desperta, em minha fé, em toda adoração, contemplante, entrego-te, vossa ação e criadora. Cristo, meu amado, crucificado por amor, quiseres ser uma esposa para o vosso coração, quiser abrir-vos de glória, amar-vos até morrer, morrer de amor. Cito, porém, minha fraqueza, peço vós que revista de vós mesmo, e identificando a minha alma em todos os momentos da vossa subindade, vós invadindo-me, substituindo-me a mim, para que minha vida seja uma verdadeira irradiação da vossa verra. Irradiação da vossa vinde a mim como adorador, como reparador, como salvador. O verbo é eterno, a palavra, meu Deus. Quero passar minha vida, ouvir vós, quero ser de uma docilidade absoluta, para tudo aprender de vós e depois, através de todas as trevas, todos os vácuos, toda a fraqueza, quero fitar-vos sempre e ficar sob a vossa grande luz. Meu astro, meu amado, fascinei-me para que não lhe seja mais possível sair do vosso clarão radioso. Ó fogo consumidor, espírito de amor, vinde a mim, para que opere em minha alma como uma encarnação do verbo, que eu seja para ele um acréscimo da humanidade, na qual renove todo o meu mistério e vós, ó Pai, inclinai-vos sobre vossa pobre criatura, só considerando nela muito amado, na qual puseste todas as vossas como pladência. Ó meu três, meu tudo, minha atude, solidão, infinita imensidade, onde me peço, entrego minha voz como uma presa, sepultai vós em mim, para que eu me sepulte em vós, enquanto espero contemplar em vossa luz o abismo da vossa grandeza. Ave Maria, cheia de graça, a Senhora é convosco, benção vós entre as mulheres, bendito é o fruto, o vosso reino de Jesus. Santa Maria, Mãe Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Beata Elizabeth da Trindade, rogai por nós, Beata Elizabeth da Trindade, rogai por nós, Beata Elizabeth da Trindade, rogai por nós, que a graça e a paz do nosso Jesus Cristo conceda a cada um de nós essa graça, essa oferta de entrega a amor a Jesus Cristo, como a Beata, a Beata Elizabeth da Trindade, que em Deus eu te adoro, que seja o nosso louvor, a nossa oração, uma grande adoração ao Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo. Que Deus abençoe, compartilhe, deixe o teu like e faça o seu comentário. Paz e bem a todos. Muito obrigado por você fazer parte dessa missão evangelizadora. Um forte abraço a todos. Para mais 2020, e talvez evangelizadora. Um sk search Para mais e C E A